A Polícia Civil do Pará investiga o desaparecimento de três meninas em Belém. O caso está sendo investigado e acompanhado em sigilo pelo Serviço de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Mais informações com o repórter Clever Soamaro. Três adolescentes estão desaparecidas desde o último domingo. Elas foram vistas pela última vez no Complexo Veiro Rio, região metropolitana de Belém. Até agora não há informações sobre o paradeiro delas. As desaparecidas foram identificadas como Manoel dos Santos, de 13 anos, Adriele Camila dos Santos, de 17 anos e Evelyn Micaela Pereira, de 13 anos. A Polícia Civil está investigando o caso e pede para quem tiver qualquer tipo de informação sobre as adolescentes desaparecidas entrar em contato no número 181. Clever Soamaro, para o Jornal Cultura.